Boa tarde, eu estou com as roupas da LPR16, que tem 7,1 kg de roupa aqui dentro. Eu vou pegar essas roupas e vou passar para a LPR17, para me enxaguar aqui pouco a pouco, igual eu fiz no outro vídeo. Então eu vou ligar, está no ciclo normal, sem turbo agitação. Então eu vou ligar, está no ciclo normal. Nível extra baixo. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu acho que para o nível baixo já está um tanto bom de roupa. Está conseguindo rodar. Uma agitação que parece ser eficiente. Vamos passar para o turbo. Esse agitador parece deslizar muito bem sobre as roupas. Vamos pôr mais roupa. O primeiro molho. Vamos pôr mais roupas. Vamos pôr mais roupas. Eu acho que dá para pôr mais um pouco ainda. Mas vocês viram como foi funcionando. Vamos pôr mais um jeans. O consumo de energia dela nós vimos no primeiro vídeo que é maior. Porque o motor dela realmente precisa fazer mais força para dar conta de lavar com menos água. Agora a lavagem já não está mais bonita. Está uma lavagem apertada. Olha a meia verde ali no meio. Olha a meia verde ali no meio. Vou subir por baixo. Enquanto isso, aqui no filtro de 16, ó, isopor e umas penugenzinhas. A lavadora fica ligando e desligando a bomba, deve ser alguma coisa para a dissolução do sabão, então saiu isso daqui de sujeira. Aqui na LPR 13, ela ainda está com a roupa, ó, um pouquinho de sujeira, os pelinhos, né, cabelo e nível baixo. Fica realmente ao critério de quem for usar lavadora, se você quer usar ela com pouca água ou com muita água. Então está quase toda a roupa, ó, que estava aqui no nível máximo, ainda tem algumas, não está todas. Vamos lá. Vamos lá. Uma, duas, duas camisetas e uma cueca. Vamos tirar o turbo. Acho que a rotação com o turbo é melhor. Ok, nível médio. Eu vou manter essa mesma carga aqui. Se precisar de mais roupa, a gente coloca. Ainda tem mais algumas peças aqui dentro. E essa estava aqui. E essa estava aqui. E aí? 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 eu vou mudar o cesto. E aí? melhor. E aí? 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 E aí E aí E aí E aí Será que é muita água e pouca roupa? Não seja por isso, coleguinha. Vamos lá. É, realmente, parecia muita água e pouca roupa. Porém, essa peça aqui ainda está sem molhar. Vamos lá. 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 onde ela vai. Eu vou passar para o intermediário entre o médio e o alto. Eu vou passar para o lado. Eu vou passar para o lado. A lavadora ligou entre o nível intermediário que eu falei. Lembrando que está toda a carga de roupa da de 16. Nenhuma peça a mais e nenhuma a menos, por enquanto. Eu vou passar para o lado. 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 Então, eu vou passar para o lado. Então, eu vou passar para o lado. 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 Eu vou passar para o lado.